Todo dia que eu acordo e me olho pro espelho, eu paro e penso Puta que pariu, velho! Que porra de cara é essa, velho? Sim, como você viu pelo começo do vídeo, é, mano, eu sou feio e... Mano, eu tinha literalmente esquecido que eu era feio, mas agora isso voltou pra minha cabeça e não sai mais, velho. Eu lembrei... Puta que pariu, velho! Por quê?! Por que eu fui lembrar que eu era feio, velho? Por quê? Não faz sentido. Tava tudo indo bem, meu canal tava crescendo, mas aí eu virei pra minha direita, eu vi meu espelho e falei Caralho, eu sou muito feio. Daí, as pessoas chegam lá, querem pagar de ajudantes de Deus, né? Aí te falou, ai não, mas beleza é coisa... é coisa fútil, não tem nada que... Tu cala! Cala a roga! Cala a tua roga! Você fala isso porque tu é bonitinho, tu fala isso porque tu é bonitinha. Não, 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 para! Amigo, você tem que entender que no mundo que a gente vive, ou tu é bonito ou tu se fode, tá ligado? Porque a primeira impressão que a gente tem é a cara. E a porra da minha cara parece dois testículos de um cara Que colocaram na porra de um micro-ondas, sei lá, de um liquidificador e amassaram depois ainda. Essa é a minha cara, tá ligado? Essa é a minha cara, velho. Eu tenho uma cara de testículo com câncer. Você acha mesmo que as pessoas vão ter uma boa impressão de mim? Então se você acha que beleza é fútil, é porque tu é bonita, tá ligado? No Twitter a gente vê várias meninas. Ah, eu não ligo pra... Tu acha mesmo que se um cara chegar lá nela, um cara que parece um grilo com hemorroida. Um cara assim, desse jeito, do meu nível. Tu acha que o cara vai ter uma chance? Com ela não vai. Não vai ter uma chance. Sabe por quê? Porque o mundo é injusto! Vivemos! Vendo na sociedade! Essa é a vida, tá entendendo? Tu acha que o mundinho vai te abraçar? Não, não. Cara, eu sou feio. Eu literalmente sou feio, velho. Puta que... Mano, não é possível. Eu devo ser o resultado da relação que o diabo teve com a AIDS. Porque, sim, a AIDS era uma mulher só. Mano, não é possível. Eu olho... Mano, que que é isso, velho? Tipo, eu chego assim na rua, tá ligado? E entro no busão pra ir pra escola ou... A gente chega na escola e todo mundo olha pra mim e eu fico... Ah, velho. Não é possível. Minha cara deve estar parecendo uma porra de um limão chupado. De um limão chupado! Até não ter mais, tá ligado? Mano, não é possível. Não é possível, tá ligado? E parece que ser feio é uma maldição que pega e não sai mais. Porque tu é feio na infância, tu é feio na adolescência. Quando eu tiver adulto, eu vou estar feio. Quando eu for velho, eu vou parecer um maracujá chutado. Mano! Eu não aguento! Não é possível. Não é possível que exista alguém tão feio assim. Não é possível. Não é possível. Tu sabe qual é o pior, velho? Tu sabe qual é o pior. O pior é que pra feiura não tem cura, velho. Literalmente, não existe cura pra feiura, tá ligado? Se tu tá triste, tu pode fazer alguma coisa e ficar de boa, tá ligado? Não necessariamente feliz, mas tu alegra. Se tu, sei lá, tiver um problema, tu vai na porra do médico e funciona de novo, tá ligado? O bagulho fica de boa. Mas agora tu sei feio, cara. O que que tu pode fazer? Aí tu vai falar... Ih, faz uma flástica. Carro a moca de novo! Carro a tua moca! Porque eu só vou ser mais um feio com a cara esticada, entendeu? Eu vou ser mais um feio com a cara esticada, velho. Mano, não tem cura pra isso, tá ligado? Tu nasceu feio. Tu tá fadado a ser feio. DEUS! POR QUÊ? Eu não consigo entender, velho. Eu literalmente não fiz nada. E o que acontece? Não, mas eu sou feio, velho. Cara, ser feio é a desgraça do século. É a desgraça do século, velho. Eu não faço nada... Tenho uma cara de hemorroida do caralho, velho. Eu não aguento mais, velho. Pelo amor de Deus! Por quê, velho? Por que eu sou feio? Aí tu vai falar... Ah, mas ser feio tem suas vantagens. Mas ser feio... Calma, calma!